Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu venho trazer uma coisa incrível, uma transferência de abelha já está aí pessoal E o vídeo é muito importante, dicas que você precisa saber, porque vai te ajudar muito ao fazer a transferência Então pessoal, você que chegou agora, se inscreva no nosso canal, o canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês E quando bater os 30 mil, eu vou fazer um sorteio aqui no canal e vocês vão gostar demais Então, bora se inscrever aí, bora deixar o like e bora assistir esse vídeo Então pessoal, essa daqui é a jata aí que a gente vai transferir Olha aqui, pito bem branquinho, muito tempo que está na isca, um enxame muito populoso Esse daqui tem mais de 90 dias que está nessa isca, então já passou da hora de trocar Vou estar fazendo a transferência, vou estar mostrando para vocês É uma isca pet de 2 litros, muito antiga, dá para vocês verem, eu escurei ela aqui Estou aqui no meu meliponário, esse daqui aqui é jata aí, jata aí, tubuna, mirim, tubuna e boca de sapo E do lado de cá também tem uma jata aí Aqui pessoal, eu falo para vocês não deixar isca uma do lado da outra Porém, aqui tem uma distância muito longa e também ali, aquela jata aí ali, ela é fraca pessoal, ela tem um enxame mais fraco Então, eu tenho que trocar primeiro esse forte, porque senão vai ocorrer risco das duas brigarem Então, certo, vou trocar a mais forte primeiro Depois que ela estiver na caixa estabilizada, eu posso vir à noite, tampar, lacrar, esperar um dia lacrado E posso ir lá trocar, que não tem perigo de brigar Porque se eu fazer a transferência, deixar aqui, não tampar a caixa e fazer a transferência de lá Pode ocorrer briga entre essas duas e particularmente essa daqui vai ganhar, porque ela é mais forte do que a outra Então, essa daqui é a caixinha que eu fiz, olha que coisa bacana Passei um verniz, coloquei uma tampinha na boca, que eu sempre coloco Também coloquei aqui, ó, alguns pedacinhos de bolinha de cera alveolada Que eu também sempre coloco, que é ideal aí, para a gente fazer a nossa transferência Então, agora, vou começar a fazer essa transferência aqui para vocês Ah é, antes que eu me esqueça, as bolinhas pessoal, é para não ter contato direto com a tábua Porque se tiver contato, pode ocorrer risco de mofar o seu ninho Sempre deixe o ninho um pouco elevado Então, agora, vamos começar o nosso processo pessoal E aqui do lado também, eu trouxe uma vasilha Porque se caso tiver muito mel, tiver muito cheio, eu tiro, guardo Depois eu venho colocando de pouco a pouco E eu vou fazer a transferência usando essa faca aí Então, bora para o vídeo Aí pessoal, eu vou começar a retirar a isca aqui, ó, ela está aqui Está muito pesada pessoal, desde o dia que eu trouxe até hoje Ela está mais pesada ainda Então, fazer essa transferência com o maior cuidado Vou deixar os tijolos aqui no chão, para não ocorrer risco E está aqui pessoal, a isca, olha, muito antiga Então pessoal, primeiro passo Não podemos virar a isca de hipótese alguma Então, para não virar, apoia ela aqui no seu peito pessoal, ó E comece a trabalhar, ó Vamos começar a cortar Porque aqui você sabe que quando você apoiar ela aqui, ó Ela não vai ter risco de 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 Tombar pessoal, então É, vai ser mais seguro para você fazer a transferência Essa parte aqui é demorada Então Me desculpem aí, beleza? Beleza? Aí pessoal, já retirei aqui, ó Na mesma posição Olha aqui, ó O plástico está bem Velho, ó Tudo está Porque tem muito tempo Que essa isca estava no mato pessoal Então, para você não virar a isca Você apoia ela no seu peito pessoal, ó Que aí não tem risco Ela ficar tombada Porque ela sempre vai manter reta, ó Olha aí Que coisa linda, olha De cima Embaixo Cheia pessoal, ó Vou recortar esse meio aqui Para vocês Verem Como está aqui dentro, ó Olha aí pessoal De cima Embaixo Toda Cheia, ó Cheinha 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 Agora pessoal Antes de abrir a garrafa Eu vou usar Essa boquinha aqui, ó A gente vai tirar Por baixo, ó E vamos usar Esse canudinho aqui Naquela tampinha Que eu coloquei na caixa Então Eu vou estar tirando ele aqui, ó Aí, ó Saiu intacto Aí o que vai acontecer? As abelhas não vão precisar trabalhar Para fazer novamente Esse biquinho Elas só vão arrumar A parte de baixo dele E está pronto Eu vou deixar ele aqui no cantinho Que eu vou mostrar para vocês Colocando Então agora Vamos começar A cortar a isca A isca Como eu sempre digo Apoia ela no peito Se você quiser também Fazer um suporte Para você colocar a garrafa Também Fica muito bom Mas quando eu faço com faca Eu sempre começo a cortar Aqui por cima Pessoal Nesses Nesses É Nessas garrinhas aqui Eu sempre começo por aqui Porque aqui é melhor Para você, ó Fazer o primeiro corte E começar a prosseguir Com os outros cortes, ó Pronto Cortei Agora Eu vou olhar aqui direitinho Qual lugar não tem mel Ó Aqui não tem Então vamos descer por aqui, ó Porque essa isca aqui As rabeiras já iam enxaminhar, pessoal Porque não tem espaço mais É uma isca aqui Que tem muito tempo, ó Aqui, ó Agora eu vou fazer outro corte Já fiz um corte aqui Até aqui, ó Aqui, ó Agora eu vou fazer outro corte aqui, pessoal Ó Essa já está aí que é muito brava Já está começando a Querer beliscar Muito brava, meu irmão Está até indo no meu olho Rompe um potinho aqui, pessoal Ó Está até entrando no meu Nariz A isca está cheia, pessoal Como eu falei para vocês Então Eu vou tirar o mel E vou colocar Para elas Nos próximos dias, ó Estou apoiando aqui na minha barriga Porque as rabeiras estão Mordendo muito Eu vou comprar o estilete Porque está Passou da hora Como eu vi Alguns comentários Aí Porque para fazer A transferência Com a faca Ela demora mais tempo Aqui, ó Ela não fez nada Aqui por baixo, pessoal Acabei de ver aqui Aqui embaixo Dá para vocês verem Que estão vão Ela fez o canudo Até em cima E começou do centro Para cima Prontinho, pessoal Já cortei a isca Vou deixar a faquinha Aqui de lado E agora Vou abrir para vocês verem, ó Olha aí, pessoal Como que está, olha Que coisa boa Cheinha Agora, pessoal Vamos Começar Abrindo Vou virar ela aqui Para cima Acabei de ver Totalmente cheia Vou fazer o seguinte, pessoal Como ela está muito cheia Está até pingando o mel Que eu cortei aqui Na parte de baixo Que está escorrendo um pouquinho De mel Olha aqui a quantidade De mel que está escorrendo Isso daqui É porque tem mel aqui Nessa parte de baixo Que eu sem querer rompim Então Por causa disso Aqui em cima não rompeu Porque aqui não pode romper De jeito nenhum Porque se cair em cima Do ninho É ruim Pode prejudicar as abelhas Aqui não Aqui rompeu aqui embaixo O ninho está em cima Então não tem Muito problema Agora Eu vou estar Fazendo outro corte Aqui E quando a gente Está fazendo o corte Também Sem querer Eles se rompem Sozinho Olha aqui Já está bom Vou apoiar aqui Agora A gente vai Retirar O ninho Pessoal Olha aqui Olha aí pessoal Coisa linda Olha O ninho está descendo Aqui Ele se deslocou Sozinho Entornou um pouquinho De mel Mas agora A gente limpa Aqui Vou tirar E eu já vi Até realeira Aqui pessoal É sinal Que o enxame Estava Muito bom Aqui Olha aqui pessoal Tem uma realeira Aqui do lado Olha Que coisa linda Agora Eu vou mudar A câmera E vou mostrar Para vocês Aqui A colocação Do ninho Dentro da caixa Aí pessoal Continuando o processo Daqui É o biquinho Que a gente tirou Eu vou deixá-lo aqui E agora pessoal Vou fazer o seguinte Vamos tirar Aqui E aqui O ninho Está na minha mão Agora a gente Vai tirar Essa parte De baixo Aqui pessoal Para aqui A gente tira As abelhinhas Novas Vai cair Aqui dentro Eu vou tirar Essa parte Só para o ninho Apoiar Certinho Pessoal Aqui ó Agora eu apoio Ele aqui ó Para não correr Risco Dele cair Pronto Já coloquei Ele dentro Certinho Ela está fazendo Uma postura Girando Assim ó E agora Eu pego A isca E vou olhar Se tem alguma Coisa aqui Que a gente Possa retirar Aí pessoal Aqui só ficou Mel Aqui dentro Só ficou mel Agora eu posso Virar a isca E aqui ó Só mel Então Esse mel O que eu vou fazer Eu vou colher ele Mas eu vou guardar Ele na geladeira E vou esperar As abelhas Se restaurarem Estabelecerem E no outro dia Eu venho e coloco Porque se você Colocar agora Pode ter infestação De forígio E pode acabar Matando suas abelhas Então agora O que a gente vai fazer A gente apenas vai Lacrar a caixa Vou fechar ela aqui ó Tirar essas abelhinhas Novas Jogar elas aqui dentro Para elas não saírem Porque as abelhas novas Não conseguem voar Pessoal Pronto Agora eu venho Com o biquinho Que eu falei Para vocês E encaixo ele Aqui nessa parte Pessoal Pronto pessoal Já coloquei Agora elas vão Começar a entrar E vão achar A caixinha E a isca Ela estava aqui pessoal Então eu tenho Que trazer ela Para cá Então é isso Quem gostou aí Dessa transferência Foi sucesso Foi tranquila Deixe seu like Se inscreva no nosso canal O canal cresce A cada dia a mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Fiquem com Deus E um forte abraço Do Igor Rodrigues E um forte abraço